MC Neguinho BDP aqui nos prédios, a desmandar aqui dois, esses pais sempre tava pedindo, caralho, vai segurando, é mais ou menos assim, ó É porque a Tiger na quebrada nós acelerou, quando cai um bode nós vai atrás de outro robô Nossa curtição e diversão é estralar os motor, canto de lombada grau e corte é só bololô Canto de lombada grau e corte é só bololô, aviso os parceiro que nós trouxe logo a Temerê Três bode na mata, Falcom, Meiot e XRE, doze antena tá ligado, que é pra cortar o sinal Rastreador foi tirado lá dentro do matagal, alarme tá com os metralha, tá tranquilo, tudo certo Os bode tá no descanso, dentro do fundão dos prédios A noite caiu, só que o dia já chegou Sexta-feira, tarde que os menós se animou Todas as motos, carenada, no toque, tomou o xabão Os pais atrás de Transalp, o negu e o tocando a bestão O baú de trás já não tem mais, foi arrancado no grau Transparente com os parceiro, arrogante só com os bico Quiser pôr o que eu penso, o que eu falo e o que eu digo Enquanto eles quebam o xixo, mais um foguete na mata KTM, R1000, no grau os menor de chava A roda constrói os mandra que lança na quebrada Sem placa, sem documento, tipo de concessionária A Z300, os menor já de chavô A R1 foi só pipoco que travou o motor De bololo, segui nas metas, papo de loucura E se trombar com a viatura, deixa a vica é fuga Plano bolado na minha mente, então tá tranquila Nós conhece a quebrada na palma da mão Entro na 1, saio na 2, no fundo do campão Os cara fica bravo porque eles não pegam não Nós dá trabalho pro sistema sempre, desde menorzão Nós dá trabalho pro sistema sempre, desde menorzão É os metralha, boladão, se liga no refrão É os mandra que de SP tá tatuado sem cap Mó breque E se fazer a tal da encomenda Os menor traz mais rápido que o SEDEC Carro, moto, grana, joia Ouro, corrente, aparelho e rolex Carro, moto, grana, joia Ouro, corrente, aparelho e rolex Caralho, é os mandra que de SP Tá tatuado o mó breque Sem cap E se fazer a tal da encomenda Os menor traz mais rápido que o SEDEC Carro, moto, grana, joia Ouro, corrente, aparelho e rolex Carro, moto, grana, joia Ouro, corrente, aparelho e rolex Um forte abraço, é assim que procede Ouro, eu espero